Fala, lasanheiro! Viemos aqui em Paranapanema, resolver umas coisas. Aí, aproveitamos para visitar o Riviera de Santa Cristina 5, que fica aqui pertinho do centro de Paranapanema. E estamos no clube Slim aqui do Riviera. Vou tomar um cafezinho aqui. Olha só, ali é a entrada do clube. Umas mesinhas aqui, slackline, quadras de tênis, o restaurante e uma piscina. Acabou. Pior que é isso mesmo, lasanheiro. Acabou, olha. Beach Tênis ali embaixo, está vendo? Quadra de tênis, brinquedinhas de madeira para as crianças, umas redes ali. Mas, olha, se não me conhece ainda, eu sou o Vinícius. Bem-vindo ao Diário do Lasanheiro. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Muito conteúdo sobre o Riviera de Santa Cristina 13. Mas, estamos nos cinco aqui hoje. Olha lá, as piscinas, o clube, o restaurante. Bem mais simples, né, lasanheiro? O restaurante. Esse aqui, provavelmente, lasanheirinhos vão criar outro clube, conforme a demanda, conforme o empreendimento for crescendo. Mas, uma coisa que eu já gostei é da música. Diferente do, principalmente do Clube Yacht. O Marina também, lá do Santa 13, é que é sempre a mesma música, que é uma música de festinha, sei lá, de baladinha. Então, fica a dica, hein? Pedir para os caras atualizarem a playlist lá, que está fraca. Olha, lugar gostoso para ficar bem sossegado, tem ninguém. Bem gostosinho para ficar de boa. Mas, provavelmente, como as casas, a maioria tem piscina e tal, deve, o pessoal não vir muito para cá também, não, nesse clube. Porque, ficar sossegado aqui, fica em casa, né? O clube do Santa 13, acho que o pessoal vai mais, porque é maior, mais estrutura, mais badalado. Sinceramente, eu iria, se tivesse uma opção de um clube assim, pequenininho, sossegado, lá no 13, eu não ia sair do clube. Mas, é gosto, né? Mas, Lasanheira, é isso. Você conheceu todo o clube do Santa 5 aqui, tá? Muito bonito, como sempre, muito bem cuidado. E agora a gente vai dar uma passeada aí pelas ruas, tá bom? Deixa seu like aí, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Se você busca um terreno, uma casa no interior de São Paulo, com uma estrutura bem bacana, procura o pessoal da Império Imobiliária, tá bom? Que eles vão te ajudar a encontrar aí, principalmente aqui na região da Represa do Jurumirim. Qualquer riviera, fora dos rivieras, tem opções para todos os gostos e todos os bolsos, tá bom, Lasanheira? É mais, valeu!